Fala pessoal, golzaço na área chegando para trazer para vocês o Guia do Campeonato Amazonense 2022, o Barazão. Você vai saber tudo sobre o Campeonato Estadual do Amazonas, vai saber os clubes, vai saber também o sistema de rebaixamento, bem onde assistir, elencos, estádios e muito mais. Fica até o final para você não perder nada. Não esquece também de deixar o like que vai ajudar demais a gente a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vem com um gozaço curtir o Guia do Barazão 2022. O Campeonato Amazonense 2022 vai ser disputado por 12 equipes. O torneio adotará um sistema misto, contando com uma fase regular, a primeira fase em pontos corridos e uma fase final, que será disputada em mata-mata. Na primeira fase, os 12 clubes participantes jogarão em turno único, todos contra todos, em apenas jogos de ida e um total de 11 rodadas. Ao final da primeira fase, os 8 melhores se classificam para a fase final e os quase piores são diretamente rebaixados para a Série B do Campeonato Amazonense. Você deve estar estranhando a quantidade enorme de clubes sendo rebaixados. Isso acontece porque nos últimos anos não tivemos rebaixamento no Estadual do Amazonas em virtude da pandemia do Covid-19. E aí, a federação optou por inchar o Campeonato de 2022, mas em contrapartida, teremos 4 rebaixamentos e apenas 2 clubes ascendendo da 2ª divisão para a divisão principal do Amazonas. Assim, em 2023, voltaremos a ter 10 clubes na principal divisão de futebol do Amazonas. Já os 8 classificados disputarão as fases finais em formato eliminatório com jogos de ida e volta, respeitando o cruzamento olímpico, 1º contra 8º, 2º contra 7º, 3º contra 6º e 4º contra 5º, cabendo o mando de campo da partida decisiva e a vantagem de jogar por 2 resultados iguais para a equipe que tiver o melhor índice técnico. Semifinais e finais seguem os mesmos formatos, mata-mata, 2 jogos e o time de melhor campanha jogando o jogo decisivo em sua casa. O Campeonato Amazonas serve como classificatório para a Copa Verde, para a Copa do Brasil e para o Brasileirão da Série D. Esse último não conta para o Manaus, que já tem vaga garantida na Série C e caso a equipe do Manaus termine o campeonato nas primeiras colocações, a vaga passa para a equipe subsequente na classificação geral. A transmissão do campeonato ficará a cargo do Barrezão Play, será um serviço de pay-per-view do campeonato e você pode adquirir o pacote no site por R$ 59,90 e terá acesso a mais de 40 jogos da competição. Você também pode comprar os jogos individualmente e assistir no conforto da sua casa. Vão disputar o Campeonato Amazonas 2022, Manaus, São Raimundo, Nacional, Faixa e Clube, Amazonas, Manauara e Clipper, todos esses de Manaus. Também teremos o Iranduba de Iranduba, teremos também Princesa do Solimões e Operário, ambos de Manacapuru e o Penharol e o JC, ambos de Itacoatiara. Os jogos do estadual serão realizados em Manaus, nos estádios Arena da Amazônia, Colina e Carlos Amite, em Itacoatiara, no estádio Floro de Mendonça, que serão os mandos do JC e do Penharol, e em Manacapuru, no estádio Gilbertão, que será a casa do Princesa do Solimões e também do Operário. Os demais clubes vão mandar os jogos em Manaus. Vamos trazer agora time a time como chegam as equipes para o estadual. Começando pelo Manaus, atual campeão, vai sobre o comando de Evaristo Pisa, buscar o Penta Campeonato Estadual. O elenco conta com 22 jogadores até o momento, destacando-se Márcio Passos e Jack Chan. Outros destaques se dão por conta da reformulação que o clube passou em relação à temporada passada. Muitas caras novas aparecendo na equipe do Manaus. Teremos também o São Raimundo, vice-campeão em 2021, o Tufão aposta na base para compor o elenco. Sob o comando de Sérgio Duarte, a equipe vai em busca do título. A estratégia é mesclar os experientes com os jovens. Rossini, nome muito conhecido pela torcida do estado, principalmente a do Manaus, traz toda a sua experiência para o elenco, que segue se reforçando para a competição. O volante Antônio Aguiar foi apresentado esta semana. O plantel do Tufão é de quase 30 jogadores. Teremos também o Amazonas. O clube que mais contratou atletas foi a Onça Pintada, que mostra querer levantar a taça a todo custo. Até o momento são 32 jogadores no elenco recheado e outros podem chegar, com destaque para o volante Ibsen, com passagem por vários clubes, como o Santos e o técnico Rodinei Gonçalves, comandará a equipe. Nomes apresentados recentemente e que vale ficar de olho são os de Dedeco, Stefano Pinho, Rafinha e Raílson Silva. Também temos o Princesa, clube que caiu nas semifinais do Barazão em 2021, mas de forma invicta. Vem com força esse ano, comandado por Adair Baulana, tem 25 jogadores até o momento. Destaque para os atacantes Radamés e Marco Morgon. Também temos o Nacional, que é o maior campeão do estado, com 43 títulos em 109 anos de história. É um dos mais tradicionais clubes do Amazonas e do norte do país. Esse ano, o Nasta quer levantar o título, que não consegue há um bom tempo. Desde 2015, que não é campeão estadual. Com 19 jogadores até o momento, sendo o destaque Thiago Spice, que veio do Manaus após três temporadas no Gavião do Norte. O Nacional disputará o Barazão sob o comando de Dilma Popoca. No elenco, os atacantes Lopes e Matheus Nolasco. Temos também o Peharol. Na busca do título, o Leão da Velha Serpa vai disputar o Barazão sobre o comando de Maurílio Silva. O destaque do elenco é o lateral de Dilma, revelado pelo Papão do Pará. Também no elenco, o lateral esquerdo Zeca, os meio-campistas Erivelton Iconé e o atacante Pedro Igor. Em busca do título, a Águia vai sobre o comando do técnico Mazinho em sua terceira passagem pelo clube. O JC terá como técnico português Fernando Laje, que veio do feminino para comandar o time masculino. Também teremos o Operário, sob o comando do técnico João Batista, o Sapão, que é o título. Nomes apresentados recentemente foram Yuri Moura, Sandro Zanetti, Bidu, Rafael e Gerinha. A direção buscou atletas da própria comunidade e jogadores que disputaram a Copa dos Rios, como o Volante Judá. Temos o Iranduba, que vem sobre o comando do estreante Michel Lima. O Iranduba quer retornar às vitórias no Barezão. Com 26 jogadores no plantel, o destaque fica para o camaronês Fafá Rizendik. Estreante na competição, vem o Manauara, que vem sobre o comando do técnico Oliveira Canidé. O destaque é para o meia Patrick Vieira, ex-Palmeiras. O clube tem um plantel recheado com 25 jogadores. E a primeira rodada já acontece na quarta 26 e quinta 27, com São Raimundo e Operário, Amazonas e Manauara, Princesa contra Iranduba, Manaus contra Faste, Nacional contra JC e Clipper contra Penharol. E o Gozaço vai seguir acompanhando o estadual do Amazonas, tanto aqui no YouTube, como também no nosso Instagram. Se não segue ainda, vai lá e já segue o arroba Gozaço e também o arroba Gozaço Norte, com todas as informações do futebol do Norte do país. Segue também a gente no TikTok, é só procurar por arroba Gozaço que vai achar o melhor também na rede social TikTok. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais o Gozaço a propagar o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho